O fim ditador me deixa em paz DJ Kai O fim ditador me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nós e estava sentindo Pra não ter demora, a sua demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só sem amor e paz É brilhante na culpa, corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na dança Deixa essa menina solta Eu tô de rosa, sorriso e solta E quando solta seus olhares Amor é ter e quando corre pede escala Deixa essa menina solta Ela joga nós e estava sem mentira Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa, essa duração da vida 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 Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só sem amor e paz Ter dinheiro pra viver só sem amor e paz